Olá, hoje eu estou aqui na Rua Tiradentes, em São Bernardo do Campo, para mostrar para vocês este apartamento que está no site do 5º andar. Começamos aqui pela sala, ali ao fundo à direita é a porta de entrada do apartamento. Ele está bem conservado. Essa é a vista. As vistas dos quartos são as mesmas. Aqui é o corredor que nos leva aos quartos e ao banheiro, começando aqui pelo primeiro quarto. Os armários são bem planejados, tudo de boa qualidade. O segundo quarto. Também com o armário planejado, tem um bom espaço aqui na frente para a circulação. O banheiro com box de vidro. O chuveiro do apartamento é elétrico. Agora aqui, voltando para a sala. Temos acesso à cozinha. Tem a área de serviço. De um lado o tanque, também o armário aqui. E do outro lado, tem um ponto de água para lavar roupas. E a vista é a mesma. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento, é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.